Mas é que assim, tudo evoluiu, como a velocidade da internet evoluiu, uma plataforma na época, voltando lá nos primórdios que a gente estava falando ali da DSL, acho que surgiu o Orkut ali pra frente também, né? Começou no IRC, era IRC, MSN e Fotolog, depois veio o Orkut. Isso, depois veio o Orkut. Então assim, era uma plataforma, até ficou, agora já saiu do ar, mas ficou um tempo aí, estava até, mas mesmo que a gente olhava, olha o Facebook hoje, a diferença de plataforma, de... Qualidade de imagem que tinha que mandar por Orkut, não podia ser uma imagem muito grandona, aquele era tudo corzinha mais clarinha, pra não forçar tanto pra tu trafegar, então mudou muita coisa hoje. Os elementos que usava nos sites era outra coisa, agora então, como evoluiu a velocidade também, pode ver que os sites são tudo mais parrudo, o próprio Facebook ali, tu roda vídeo nele ali tranquilamente, não é só o YouTube, o Facebook roda, o Instagram também. Instagram, LinkedIn... Todos eles têm essa opção de vídeo. Tudo tem vídeo. Fazer live, a live também é um consumo direto assim da internet e exige de Wi-Fi também, né? Porque normalmente tu tá com o celular fazendo uma live, existe adaptadores até pra transformar em cabo, um chinelo, não, pra celular existe, mas normalmente o cara usa Wi-Fi, 99% da pessoa usa Wi-Fi, aí tu tem que ter um roteador bom e uma internet boa. Tchau.